Fim de papo, tá aí, galera. Campeão, mais um título aí. Já somos bicampeão paraense aí. O Remo se sagra bicampeão paraense aí de futebol. Mais que merecido, né? A gente não... No estadual a gente não tem adversário. Não tem um elenco que bata de frente com o Remo. Essa é a realidade. O... O clássico repá Já não... O Paissandu já não sabe mais o que falar, né? Porque todos os jogos eles já perderam pra gente. Eu acho que desde quando eu assumi o Remo, mano, o Paissandu não ganhou da gente uma vez. Tá aí. Campeão. Parabenizar aí o elenco.